A sessão especial foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa. Dezenas de profissionais vinculados ao esporte prestigiaram a cerimônia, que marcou os 40 anos de fundação da Federação Catarinense de Atletismo. Fundada em 1978, a federação conta atualmente com 21 clubes filiados, 324 árbitros e 97 técnicos federados, além de quase 3 mil atletas registrados. A federação, nesses 40 anos, ela passou por várias fases na evolução do esporte, na evolução da administração do esporte no Brasil. Passou do amadorismo puro para o que hoje eu considero um semiprofissionalismo. Ainda falta muito para a gente atingir o patamar desejado, mas avançamos muito e eu tenho a felicidade de estar 40 anos na federação. Então, os 40 anos da existência dela coincide com o meu tempo como arbitragem. Então, eu pude acompanhar todas essas fases e é muito bom. E hoje a gente está aqui como presidente, a gente está presidente, não é nada, né? A gente está presidente e podendo promover um evento importante como esse. Uma das fundadoras da Federação Catarinense de Atletismo, Alva Pesse, falou em nome dos homenageados. Quatro décadas atrás, ela atuava como esportista, participando de diferentes provas de atletismo, como corrida, salto em distância e arremesso de disco e de dardo. Ela destacou a importância da federação. O esporte é uma coisa que faz bem a qualquer ser humano. Esporte é uma atividade física e principalmente o atletismo, onde estão englobadas todas as atividades que englobam todos os esportes. Ou seja, correr, saltar e arremessar. E isso tudo nós temos no atletismo. A sessão especial foi proposta pelo deputado Valmir Comim, que também destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Federação Catarinense de Atletismo. Nós tivemos vários expoentes catarinenses que se dispuseram a nível nacional e até internacionalmente falando. Vários recordes. Pessoas de todas as idades, desde crianças, jovens, até pessoas com mais de 90 anos. E sedimentando um exemplo para que a juventude siga essa corrente, essa frequência, que é o esporte na vida das pessoas. E aí